A nova Zandália do Moringuinho vai com a Fantástico Corda pra você encontrar seus pulos. E sua Fantástico Corda se leva pra... Macaco-lândia? Não! Mundo-lândia? Não! Minhoca-lândia? Moro-lândia? Agora sim! Zandália do Moringuinho com a Fantástico Corda. Acesse o site e comece agora mesmo a brincar com ela. Moringuinho com a Fantástico Corda.